Oi meus amores, que saudade de vocês, gente, que saudade de gravar vídeo pro YouTube Eu não sei nem se eu vou conseguir gravar, porque... Conseguir eu vou, né? Mas não sei como é que vai ficar Porque eu confesso pra vocês que eu tô tímida, gente Nossa, desacostumei total Mas enfim, tô de volta aí, gravando um vídeo que vocês pediram muito lá no Instagram Inclusive, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui foi de perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram Então se você não me segue lá, vou deixar o arroba aqui, ó, passando pra vocês Arroba o Instagram oficial, meu Instagram também mudou Estamos renovados, gente, cenário novo, câmera nova Só a Instagram continua sendo a mesma Um pouquinho mais magra agora Mas a mesma está de sempre, gente Se você caiu de paraquedas e não me segue lá no Instagram, não sabe do que eu tô falando Eu vou colocar aí pra você as minhas fotos de antes e depois do meu emagrecimento Gente, vocês viram a diferença? Sério Eu não tava gordinha, não Mas eu tava muito incomodada com o meu corpo Eu tava comendo muito A minha saúde não estava legal Não estava mesmo, nem mental, nem física Fiz exame de sangue E os meus hormônios estavam totalmente alterados Eu tava com muita falta de vitamina Então meu cabelo tava caindo muito Minha unha tava quebradiça Ainda se vocês olharem, a minha unha ainda tá cheia de marquinha, ó Porque eu ainda tô repondo vitamina Mas já melhorou muito do que tava Vocês imaginam, né? Se isso aqui é melhor do que tava Vocês imaginam o estado que não tava a minha unha Tudo, gente Até assim, eu tava com pré-diabetes Quando eu passei, na primeira consulta que eu fiz Que eu medi O nível de açúcar no sangue Deu 137 Vocês têm noção? Então assim, tava complicado Tava com colesterol alto Triglicérides alto HDL baixo Trevisceral alta E eu consegui baixar minha gordura Trevisceral E agora, graças a Deus, tá baixo Então assim, tava zoado, gente Não tava bom, não Mesmo que às vezes a olho Era realmente aquela falsa magra As pessoas olhavam e falavam, ah, tá magra Mas eu estava com muita gordura no meu corpo Porque eu estava me alimentando assim Terrivelmente péssimo Não que a minha alimentação tenha melhorado Não melhorou não Porque eu não gosto de dieta Eu não consigo Eu amo comer Pra mim o maior prazer da vida é comer Então assim, eu diminuí muito a quantidade que eu tô comendo Mas eu como de tudo E hoje eu vou falar pra vocês isso Aqui nesse vídeo Porque eu tive uma pergunta Bastante perguntas sobre isso Sobre dieta Antes eu vou passar pra vocês As minhas medidas O quanto eu perdi De peso, gente Pra vocês verem como meu peso não tava alto Eu não perdi muito Meu peso Era 64,6 E agora é 60 quilos IMC De 27,2 Baixou pra 25,3 O meu IMC Massa gorda Eu estava com 12,3 quilos de massa gorda Caiu pra 8,7 Aí consequência Meu triglicérides tá bom Meu colesterol tá bom Meu HDL tá bom Tá tudo lindo Gordura visceral tá maravilhosa Tá perfeita Então, nossa Muito feliz, gente Percentual de gordura 19%, mas era 21 19, quando eu cheguei Eu já tinha baixado um pouco Porque era 21 Mas vamos trabalhar no 19 19% caiu para 14%, gente Vocês tem noção? Por isso que vocês conseguem ver Que meu corpo tá bem mais desenhadinho A questão de musculatura Até porque eu aumentei massa magra, né Eu lembro que Eu não anotei aqui da massa magra Mas eu lembro que foi em torno de 5 a 6% De aumento Na minha massa magra Treinando em casa, gente Porque eu tava treinando em casa Total de centímetros perdidos do corpo todo 37 centímetros 30, cara, é muita coisa 37 centímetros Muita coisa Pra vocês terem uma noção No início eu usava calça 40, 38 Agora eu tô usando 36 Compensa, tá? 34 não porque minha coxa é grossa E eu tenho bumbum Mais 36 E eu tenho que mandar fazer Pensa na cintura Sem brincadeira Bom, agora que eu mostrei pra vocês Tudo que eu perdi de peso Tudo que eu perdi de gordura Vocês viram aí Foram quase 4 quilos de gordura Em 4 meses É importante falar isso Porque a gente tá falando De um período curto De apenas 3 meses e 3 semanas 4 meses Vamos arredondar Um período de 4 meses Foram 4 quilos de gordura Antes de mais nada Eu quero dizer pra vocês Que esse vídeo aqui Não é pra incentivar a magreza De ninguém Não é pra falar de padrões Não é Eu tô falando aqui Do meu corpo Da minha experiência Com tudo que eu fiz E por que que isso foi Tão importante pra mim Eu me sinto bem assim E se você se sente bem Com o corpo que for Gente, tá tudo certo Só cuidem da saúde de vocês E mais uma vez Não é preciso dizer, né? Eu era a prova viva disso De que uma pessoa magra Não necessariamente É uma pessoa saudável Tá? A magreza Ela não tá ligada Com a saúde não Gente Eu era uma pessoa magra Não era gorda Mas Eu estava Com a minha saúde Ali, ó No precipício Só faltava um empurrãozinho só E é isso Tá? É... Vamos lá Começar com as perguntinhas A Peles on the line Juju Beijo linda Obrigada pela pergunta Me mandou uma pergunta assim Como você conseguiu O seu emagrecimento? Gente Começo do ano Um ano de pandemia E eu olhei pro Marley Falei Cara, a gente tá numa situação Que não dá Eu não tô bem Eu não tô feliz Eu entro nas minhas roupas Eu me olho no espelho Eu não me reconheço Eu não gosto do que eu vejo Eu fico triste Eu fico mal E eu não quero mais isso Vamos mudar E a gente decidiu passar juntos Com o médico Um orto-molecular Não vou falar o nome aqui Mas no meu Instagram Eu divulguei Mas aqui eu não vou citar o nome Tá? Passamos com ele E ali a gente começou A fazer todo um tratamento Antes de tudo Eu levei os exames de sangue Que ele me pediu Um exame de sangue completo E ali a gente constatou Que realmente A minha gordura Tava muito alta Também vimos a questão hormonal Tava tudo desequilibrado Eu tava tomando anticoncepcional Na época Quase Quase não A gente tava agendado Pra eu trocar O anticoncepcional oral E colocar o Dio E aí eu desisti de tudo A pedido dele Ele não me obrigou a nada Porém ele falou Olha, se você quiser ter um resultado legal Eu acho que a primeira coisa Que a gente precisa fazer É tirar essa quantidade de hormônio Que você tá colocando no seu corpo Então foi assim que eu consegui Com acompanhamento Com uma ajuda médica Porque eu realmente precisava Por conta só Eu não conseguia mais Eu não tinha mais emocional Pra isso Eu precisava de alguém Que me desse o caminho Me desse a trilha E o meu médico Foi essa pessoa Eloisa HSS Quanto tempo demorou Para chegar no corpo desejado Foi só o crossfit Não Inclusive eu parei com o cross Porque num primeiro momento A minha dieta Ela foi de muito baixa caloria Então foi um déficit calórico Muito grande E eu tava passando mal no cross Eu tentei continuar com o cross Mas infelizmente eu não consegui E o tempo Eu ainda não cheguei no corpo que eu quero Mas assim Eu já tô feliz com o corpo que eu tô Muito feliz Só quero acho que Aumentar um pouco mais de massa E afinar um pouco mais a cintura Mas de restante Acho que tá perfeito É... Pra mim Foram quatro meses Eloisa Um beijo Obrigada pela pergunta Viu? Paninaia da Trindade Já conseguiu chegar no corpo que quer? Ainda não Falta um pouquinho Tô pezinha ali Mas já tô feliz Com o jeito que tá Ju Underline Liana 7931 Um beijo Ju Como consegue ter tanta disciplina E foco? Gente Eu acho que nesse ponto Ela deve estar falando Da questão dos exercícios físicos Porque eu sempre deixo claro Pra vocês Inclusive no Instagram Que dieta não é comigo Eu tento sim Manter uma alimentação Equilibrada Então eu tento me alimentar Bem Do tipo assim Ah, eu sei que a noite Você vai comer uma pizza Vamos rodir Vamos supor Aí eu tipo Manero no café da manhã E no almoço Entendeu? E assim Eu faço pouquíssimas refeições Eu não sou aquela pessoa Que fica comendo o dia inteiro Então de manhã Eu sou muito ruim pra comer No geral Eu não como de manhã Pra ter o foco Eu pelo menos Sempre pego fotos de corpos Que eu acho bonitos Sabe? Que eu quero chegar Que eu quero conquistar E eu fico olhando E uso isso como inspiração Tipo Foca Mas é muito isso, gente É isso aqui, ó É tudo isso aqui Carol Alcântara Oficial Beijo, Carol Qual a sua rotina de treinos? Quantos quilos você eliminou? Qual foi a sua motivação? Motivação Foi realmente a minha saúde A minha saúde Tava pedindo Quilos Foram quatro quilos E pouquinho E a minha rotina de treino Hoje Agora nesse momento Desde uma semana atrás Até agora É musculação Então todo dia de manhã Eu vou pra musculação Segunda e sexta Eu treino perna Terça e quinta Braço Quarta Eu treino glúteo E É... Faço cardio também Cardio mais pesado Terça e quinta Também treino abdômen Bruna e Rafa 20 Beijo, Bru Teve acompanhamento? Se sim, de quais? Acompanhamento do meu orto molecular Então foi o orto molecular Que me acompanhou esse tempo todo E aí, lógico, né? Os professores de academia Agora Mas eu tava treinando em casa E eu tava fazendo aquele aplicativo Do queima diária Não sei se vocês conhecem Mas foi muito bom Muito bom mesmo Esse resultado que vocês estão vendo aí Foi tudo treinando em casa Não foi em musculação Nem em crossfit Que eu já tinha saído do cross E entrei pra musculação agora Porque a ideia agora é Mais definição Grazi Scarpel Beijo, Grazi Como foi o tratamento Pra emagrecimento? Teve alguma dieta? Fez uso de algum medicamento? Bom, dieta de baixa caloria Então eu baixei bastante caloria Mas não dieta de você tem que comer isso Tem que pesar aquilo Tem que... Não Foi realmente baixando As calorias do que eu comia O tratamento pra ser bem sério Foi muito tranquilo, gente Eu achei que eu ia sofrer Eu achei que ia ser complicado Mas não Foi muito de boa mesmo E o uso de medicamento Essa parte é muito importante Sim, eu fiz uso de medicamento Não pra emagrecer Nenhum medicamento específico Para emagrecimento Né? Então todos os medicamentos Foram manipulados Voltados praquilo que eu precisava Então medicamentos voltados Não sei nem se é certo Falar medicamento Mas é remédio, né? Você tem que tomar como remédio Então eu vou considerar como medicamento Primeiro mês Não posso falar o nome, tá, gente? Não posso divulgar os remédios que eu tomo Primeiro Total falta de ética Porque eu não sou médica Né? O que ele passou é pro meu corpo Que não vai ser pro seu Que não vai ser pro do fulano Do ciclano Enfim Então eu não posso falar Mas eu posso dizer Pra que que era o remédio que eu tomava Então, por exemplo Tava com falta de vitamina Eu tomei um suplemento vitamínico Eu tive que tomar diurético Porque eu tava retendo muito líquido Por conta do anticoncepcional Então eu fiz uso de diurético Tomei também pra ajudar na questão da glicemia Pra dar uma baixada de açúcar no sangue Fiz o tratamento também Como eu tava tendo muita queda capilar Ele também fez um medicamento Pra, tipo, crescer cabelo Crescer unha Eu lembro que tinha biotina Inclusive em um deles Bem bom, bem legal, assim Foi muito bom Vitamina E também tinha Muito legal, assim E aí ele manipula tudo na hora E todos os medicamentos Que eu tô falando aqui pra vocês Foi tudo manipulado Era tudo pra Stephanie Por exemplo, eu e o Marlon Fizamos tratamento com ele Mas o uso do Marlon Era do Marlon O meu era meu Não tinha nada ali que a gente usava Parecido Enfim, mas sim Em termos de medicamento, tá? Mas pra isso Pra tratar esses problemas que eu tava Tanto que agora Eu já não tomo nenhum deles Mas já mudou tudo Já tomo pra outras coisas Ana Underline Paulo Underline Martins Beijo, Ana Qual a sua dieta? Não tem dieta, gente Não tem dieta Tô falando sério Não tem dieta Eu sei que deveria ter Provavelmente se eu tivesse feito Uma dieta mais segredinha O resultado teria sido maior ainda Mas eu não consigo Não consigo me privar de comer E eu falei isso pro meu médico Ele sabe Mas tento manter Um equilíbrio aí Que eu acho que equilíbrio é tudo nessa vida Próxima pergunta Esther Cor Beijo, Esther Deixou de comer gosteira? Não Não deixei Diminui muito Se antes eu comia tipo Lanche do Mac e batata Hoje eu como meio lanche do Mac Entendeu? Ou tipo só o lanche Não como batata Mas não deixei de comer Karina Amaro Beijo, K Deu estrias? Cara, não Vocês acreditam que não? E olha que assim Eu perdi muito peito Eu perdi 7 centímetros de peito Pra vocês terem noção Que meu peito era tudo gordura Então pra aquelas pessoas Que sempre perguntavam Esther, você tem silicone? Agora vocês vão ter certeza absoluta De que eu não tenho silicone Eu tinha muita gordura no meu peito Mas não silicone Mas não deu estria Por incrível que pareça Tô muito feliz Inclusive Por enquanto Não deu estria Eu continuo os casos Que eu já tinha Julie Underline Silva Beijo Seu cabelo cresceu muito Qual o segredo? Gente, é isso Meu cabelo tava realmente curto Tanto que Eu cortei ele Depois de ter cortado o curto Eu já cortei ele mais duas vezes E ele tá muito grandão Ai, acho que não era pra ver Ó, tá muito grandão Muito grandão mesmo Eu já tenho um crescimento Muito bom de cabelo Mas Eu fiz esse uso de vitaminas E tudo mais Que ajudou muito, muito No crescimento do meu cabelo Eu cuido do meu cabelo, né? Eu amo cuidar do meu cabelo Então Eu faço cronograma capilar Enfim Invisto em produtos legais Depois eu vou gravar Inclusive um vídeo Falando pra vocês Que produtos que eu tô usando Que eu tô amando Uma marca assim Que tem um custo-benefício muito bom Mas aí fica pra um outro vídeo Momma Tussi Acho que é assim que se fala Beijo, momma Você fez Você faz jejum intermitente? Não É Pensado Eu fico um bom tempo em jejum Porque eu não consigo comer de manhã Mas não pensado Não sei Nem falar pra você assim Tipo Ah, faço Fico 16 horas Não Não Vou falar não Mas faço Mas não porque eu quero Quer dizer Não porque é pra fazer Entendeu? É que eu não consigo comer de manhã, gente Então eu fico tipo a noite toda E quase que a manhã Sem comer Mas é porque eu não consigo comer de manhã Isso é Stephanie Desde pequena Tamara Chape Um beijo, Tamara Está satisfeita com o percentual de gordura? Quer treinar pra mais musculatura? Cara, eu nunca pensei em chegar em 14% de percentual de gordura Nunca vi meu foco também assim Tipo Ah, eu quero chegar em tantos porcentos Não Então eu tô Vou falar pra vocês que eu tô Qualquer um porcento que eu perdi Esse dia eu tava feliz, né? Mas tô 14% realmente Eu acho principalmente pra mulher Um percentual bem baixo Nunca Nunca imaginei chegar Achava que eu chegava assim Tipo na casa dos 18% Máximo 17% Mas 14% eu nunca imaginei E sim Quero treinar pra mais musculatura Pra mais definição Vitória E agora MJ Acho que é MJ Beijo, Vi Pretende ter outro baby? Não agora, tá? Talvez mais pra frente Mas agora de baixo e pronto Não é o momento Eu e o Marlon A gente tá com muitos planos pra nossa vida Óbvio que se Deus mandar, gente Porque eu tô sem anticoncepcional Como eu falei pra vocês Se Deus mandar Vai ser muito amado E né Longe de falar pra vocês Não quero outro filho Mas nesse momento Eu não pretendo engravidar Porque não é o momento Bruna Amelo Underline Beijo, Bru Como mantém A frequência e motivação? Eu amo treinar Eu vou falar aqui Voltado pro treino Porque né Vocês sabem que a dieta Não rola aqui Mas falando em treino Eu gosto de treinar, gente Então assim Pra mim Eu penso principalmente No depois Porque às vezes Tem dia que assim Realmente a gente não acorda Muito afim de treinar Não, não é todo dia que eu acordo Ai que delícia Principalmente daqueles dias Mas Eu penso no depois No como eu fico depois No como aquilo melhora O meu dia Me deixa mais ativa Eu sou muito da manhã Então eu tenho que acordar E treinar Se eu não acordar E treinar Já era Eu não treino O restante do dia Então eu tento usar Tudo isso ao meu favor Qual horário eu gosto mais De manhã Então eu vou treinar de manhã O que eu gosto de fazer mais Musculação Crossfit Cardio Enfim Aí eu faço Bom, e agora a última Perguntinha que é da Pathy Que ela me perguntou Aqui ó PG Pathy Diminuiu o percentual de gordura? Beijo Pathy Saudade, viu amiga? Sim Diminui Em 5% Mas enfim Pessoal Foram essas as perguntas Eu acho que vocês perguntaram Tudo aqui mesmo Acho que eu acabei Respondendo tudo aqui Pra vocês Tentei a questão Mais sincera possível Vocês sabem que eu sou Muito transparente Se eu pudesse realmente Não fosse uma falta de ética Uma questão assim Que poderia prejudicar A saúde de vocês Eu falaria os remédios aqui Que eu uso Sem problema nenhum Mas eu acho que assim Seria muito Irresponsabilidade Da minha parte Fazer isso Então o ideal é que você Sim passe com o seu médico Que ele passe O melhor diagnóstico pra você O melhor protocolo Se seguido Porque cada corpo É um corpo Cada meta É uma meta Ou seja, o seu objetivo Não é o meu Por exemplo O meu quando eu comecei Era o emagrecimento Agora já é definição Então a gente tá focando Eu tô tomando bastante creatina Que era uma coisa Que eu não gosto Inclusive Mas eu tenho que tomar Pra me dar força Pra eu conseguir treinar A creatina Inclusive eu não falei pra vocês Mas é um bom ameado Pra te dar um gasto Pra treinar Porque ele dá força Então é muito legal Eu tô gostando bastante De tomar creatina Eu não tô gostando De tomar creatina não Mentira Eu odeio tomar creatina Mas eu tô gostando muito Do resultado De tomar creatina Entenderam? Complexo Então assim Cada momento Eu vou ter uma etapa Como você também Vai ter uma etapa E você precisa saber Se investigar A sua saúde Eu falei muito Eu frisei muito Nessa tecla Pra vocês Lá no Instagram Quando eu focava Em emagrecimento Eu não tinha Um emagrecimento saudável Inclusive Já fiz uso Até de simbutramina Pra emagrecer Vocês têm noção? Que acabou comigo Acabou com o meu emocional Me deu uma depressão Ferrada Mas eu emagreci Se vocês vissem A minha cintura Quando eu tomava Cibutramina Era uma Barbie Uma cintura Assim ó Vocês não têm noção Vocês têm noção Porém eu estava ficando doente Dependente daquilo O que eu não sinto hoje Hoje eu me sinto muito bem Hoje eu me sinto muito disposta Hoje eu acho que eu sou a melhor versão da Stephanie Porque hoje eu abro o meu wear da roupa Eu pego a roupa que eu quero Eu boto E eu não estou nem aí Eu saio na rua E deixo o povo olhar E deixo o povo falar E deixo o povo questionar Vocês acham que se eu tivesse Tipo realmente Assim Preocupada Que as pessoas fossem falar de mim Eu ia estar aqui gravando esse vídeo Pra vocês Demais Se eu tivesse Eu ia estar aqui falando assim Foi tudo eu Dieta Fiz Comi brócolis Vagem Cenoura Rúcula Eu ia gente Treinei Que nem uma louca Mas eu treinei Que nem uma louca mesmo Porque minha companhia no Instagram Sabe que eu treinei Que nem uma louca não Mas eu treinei todos os dias Certinho Fazia frio Fazia sol Fazia chuva Fazia o que fosse Eu estava lá correndo Eu estava lá treinando Aqui em casa Outra coisa importante Falar também Quando eu treinei em casa Eu não treinei por conta não Eu paguei o aplicativo Queima Diária Que é um aplicativo Onde você tem Um monte de programas De emagrecimento Inclusive eu ainda faço O de diástase Por exemplo Eu faço deles Que é muito bom Muito bom mesmo Muito completo Te ensinam tudo São profissionais Que vão te ensinando Como você treinar Como você fazer os exercícios Em casa Sem correr o risco De lesão De se machucar Enfim Então é muito bacana Para quem às vezes Não consegue ir para uma academia É muito legal você investir Eu fiz power hit Power glúteo deles Eu faço power glúteo até hoje Só que agora na academia Mas eu uso o power glúteo E eu faço também de diástase Que nossa Sensacional Você vê um resultado Surpreendente É cinco minutinhos do dia Gente Cinco minutinhos Para você Melhorar A sua respiração Para você melhorar A musculatura Bem interna Do abdome mesmo Bem legal Mas é isso Espero ter respondido Todas as perguntas Não deixem de me seguir Lá no Instagram Vou deixar de novo Aqui para vocês Meu arroba novo E se tiver alguma dúvida Me mandem por lá Tá bom? Um beijo meus amores Estou de volta Estou de volta Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau